Música O que a festa de São João representa? Principalmente esse ano, onde tem muita coisa nova E geral, o público notando esse crescimento absurdo da Band hoje Muita gente não sabe, mas a festa do São João completa 50 anos agora O São João teve essa ideia lá atrás, quando fundou a Band Era uma festa para os funcionários Que foi crescendo, crescendo E há 10 anos ela foi aberta para o mercado publicitário Então hoje nós temos dois dias Um dia que é hoje para o mercado E amanhã para todos os colaboradores do Grupo Bandeirantes E a Band está vivendo um momento mágico agora Que todo mundo, todos os telespectadores estão vendo É o Pânico, é o CQC, é o Agora é Tarde Enfim, os programas novos, os regionais também Você viveu nesse crescimento, esse momento, Cláudio Como é para você hoje isso? É muito gratificante Eu estou no grupo já há bastante tempo É o melhor momento É o melhor momento É o melhor momento É motivo de muito orgulho para todos nós Muito bom Pessoal, Conexão Musical continua hoje um programa muito diferente Trazendo para vocês um elenco incrível da TV Da TV Bandeirantes E detalhe, como podia faltar o Claudio Jordani Que é o enderezador, o responsável por tudo que passa na telinha da sua casa Dessa região, dessa programação regional Que a TV Bandeirantes vale hoje Cláudio, obrigado Sucesso cada vez mais para a gente Obrigado você, Leandro A sua equipe Parabéns pelo seu programa Que também é responsável pelo sucesso Da programação regional da Band Que é vice-líder de audiência Com certeza E estamos aí Eu estou falando um slogan para todo mundo Crescendo para liderar É isso aí Grande abraço para os nossos telespectadores Obrigado Pessoal, vamos rodar que a festa continua Gente, chegou o momento ilustre da festa Que eu estou desde o começo atrás deste homem Que é ele, João Carlos Saad Jhonny Saad Prazerzaço, estou emocionado de falar com você, viu Jhonny Conversa dele É, acontece direto, né Eu estava pedindo para fazer entrevista E ele está com essa conversa Pois é, olha só Jhonny Primeiro, parabenizar pela festa Deve ser muito importante para você Realizar essa festa todo ano Assim, pelo seu pai Por tudo que vocês viveram juntos Esse cajado foi muito bem passado para você E que tem levado tão bem Porque hoje Eu acredito que a Band tem vivido os melhores tempos de TV Com a nova programação Com tanta coisa acontecendo Nós lá do Vale do Paraíba A gente tem visto esse crescimento Tem participado disso E tem muito amor por essa bandeira Por essa TV E pra mim realmente é uma honra Estar falando com você agora E poder ouvir de você Que é o diretor de tudo isso aqui Responsável Direto por tudo isso que está acontecendo Poder falar Como é pra você isso Falar, poxa, hoje Tudo isso que a gente vê Esse símbolo Os artistas A programação Tudo tem você por trás De tudo isso Isso aqui é um Não é um trabalho Isso aqui é um trabalho Totalmente de equipe Esse nosso negócio Não existe isso De uma pessoa fazer E o que a gente tem aqui E às vezes é até difícil De mostrar com uma câmera E com um microfone É um trabalho De cada um de nós E nesse nosso negócio Que é coletivo Não tem patente Óbvio que tem hierarquia Dentro da empresa Óbvio que tem disciplina Óbvio que tem orçamento Óbvio que tem tudo isso Mas na hora que você está em campo Ele depende de cada um de nós Depende dele que está na câmera Depende de você Depende de quem vai fazer esse tratamento Depende de quem vai fazer edição Depende do cara do transmissor Depende da telefonista Não passar o seu recado E vice-versa Então ele é um trabalho Todo coletivo Um, dois, três, 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 dois, dois, três, dois, dois, três, dois, 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 três, dois, 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 três, dois, 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 três, dois, 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 três, dois, 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 dois E a festa seu João continua e com as grandes bealdades da TV, meu amigo Fatioli aqui do meu lado. Fatioli, você é grande mesmo, né? Ah, tem fase de crescimento, né? Primeiro em cumprimento e principalmente em largura. E antes de qualquer coisa, um abraço aos amigos da Band Vale, que é uma das principais emissoras do grupo Bandeirante Comunicação e aí para o Vale do Paraíba todinho. E agradecer a audiência que o Primeiro Jornal tem, não só na parte nacional, como na parte regional, com todos vocês, cobrindo e cobrindo de maneira muito intensa aí as notícias do Vale. Isso é bem legal, muito obrigado, hein? Muito bom, Fatioli. É um prazer estar com você. O ano passado a gente esteve junto, tirou uma foto com você rapidamente. É verdade, é verdade. Agora aquela foto eu já não vou caber mais, hein? Tem que ser maior, mas deixa pra lá. Eu sou seu fã. Gente, toda vez que você acorda, você que acorda cedo, claro que você vê o Fatioli junto com a Patrícia Maldonado, aquela gracinha. Eu digo que ela tem dois filhinhos, ela é casada, né? Tem a Nina e a Maitê, né? Tem duas menininhas pequenas. Hoje até nessa festa ela não pode ficar muito, tem que amamentar. A pequena é pequenininha mesmo de quatro, cinco meses, né? Não é isso? E aí não pode ficar. E aí tem uma frase que se eu não falar, é como se não acendesse a luz, não engatasse a primeira marcha de um carro, não acelerasse. Olha a hora, olha a hora. É a hora, não. Vamos acordar, senão o dia não vai começar. Meu Deus, eu odeio isso, cara. Ah, mas eu digo o seguinte, ó, pra você que está no Vale do Paraíba, nas dezenas de cidades aí do Vale do Paraíba, é o seguinte, eu sou um chato, mas necessário, é o maior cuco do Brasil. Você me xinga, minha mãe é homenageada, sei, com frequência, mas... Não é, não, não. Mas sei que se ajudo você, senhor, senhora, moço, moça, famílias inteiras aqui não percam a hora. Opa, cumpri parte da minha missão. Você canta alguma coisa? Ah, de vez em quando. Você está no programa Conexão Musical, é um programa 100% musical, vamos na cobertura dessa festa. Mas você podia cantar alguma coisa pra gente encerrar esse programa lindo com uma canção de facioli. Olha, até que dá pra encarar... Você é italiano, não? Sou italiano, Luciano Ribeiro Fatioli, meio português, meio italiano. Até dá pra encarar, aliás, quando estamos aí, eu e Amanda, no lazer aí, no entretenimento, sempre que tem um vídeo o quê, um karaokê, seja lá o que for, eu me arrisco com aquela música do Fagner, que eu sempre canto dedicando a ela, não é? Que é a borbulha de amor, né? Só que eu agora não vou lembrar o refrão, viu? Tenho um coração... Essa aí, dividido entre a esperança e a razão, Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter a ouvir tua voz. Pobre coração sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar. E por aí vai, vamos deixar aos profissionais, porque o Conexão Musical tem gente com muito mais qualidade do que eu. Ah, com certeza. E olha, gente, falar pra você, quem dera ser um peixe, não pirar no cu, porque deixei de pirar no cu, ele já foi tudo ok. Ah, dá tudo aqui, ó. Dá tudo aqui, dá no cu. É isso aí, gente, foi um prazer. Fica com Deus, pessoal. E esse programa continua, semana que vem tem mais muita festa aqui na Festa do Seu João 2012. Fatioli, Amanda, pessoas incríveis que ele disse. Muito obrigado. Fica com Deus, sucesso sempre. E valeu, pessoal da Amazonas aí. Vixe, tá calor na Amazonas ou não? Tá calor. Tá calor, né? Então é isso aí, gente. Fica com Deus, pessoal. Obrigado. Obrigado, Fatioli. Obrigado, amor. Obrigado, Fatioli. E aí